Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Renda Turca Artesanatos e para a quinta aula desta mandala de renda turca com a linha 10.1 da corrente. Ela foi tingida com tinta acrilex, com vários tons e cheguei nessas nuances. Ficou bem no tom pastel. Então, vamos dar sequência com essa haste de dois milímetros. Vou fazer uma nova sequência parecida com essa. Então, eu vou colocar aqui três pontinhos. Na etapa anterior, eu fiz três sequências de rede. Aqui estão, olha. Uma, duas, três. E agora, eu vou fazer os três pontinhos novamente. Então, é uma repetição dessa etapa onde tem as as pipoquinhas. Como eu não gosto de pular etapas, eu vou fazer aqui para vocês acompanharem. Então, estou repetindo três pontinhos na mesma laçada. Nesta laçada, eu fiz apenas o ponto de rede. E nesta, eu vou colocar os três pontinhos novamente. Então, a gente volta naquela sequência três, um, três, um. Três pontos aqui e um ponto na próxima. Então, vamos seguindo, acompanhando todo esse trabalho. Aqui também, três pontinhos. Como vocês podem perceber, essa variação com os três pontinhos também fica a critério de quem está fazendo o trabalho, a rede, a renda. Porque pode ser modificado, né? Você pode mudar o jeito de colocar os três pontinhos. O que precisa é estar com toda a atenção voltada na questão da renda não ficar ensacada. É melhor que ela fique embabadada, mas ensacada não. Por quê? Se ela ensacar, vai ser difícil corrigir. Então, bastante atenção na questão da renda. O risco dela ficar ensacada quando você começa a deixar os pontos muito apertados, muito apertados, muito espremidos. Vou voltar aqui, porque o pontinho não ficou bem feito. Você até consegue controlar domando um pouquinho os pontos. Ajustando, prendendo os pontos juntos, né? Mas, quando ela fica ensacada, se torna bem difícil corrigir. E essa sequência com esses pontinhos repetidos na mesma laçada, também serve pra você aumentar a sua renda na próxima etapa. Como? Descendo cada um dos pontinhos. Ao invés de pular, como eu fiz aqui, ó, passei por cima, estão vendo? Você pode fazer cada um dos pontinhos, passando a agulha em cada um deles. E aí, você vai gerar aumento. Então, vamos acompanhar aqui, olha, estou repetindo pontos na mesma laçada. Vou fazer aqui o terceiro pontinho. Vou para a próxima laçadinha, fazer um pontinho aqui. E na próxima, três pontinhos. Finalizando aqui, eu já vou tirar os pontinhos do palitinho, pra vocês verem como está ficando. Só mais um pontinho aqui. E um pontinho aqui. Como essa parte tá mais fininha, eu vou tirar os pontinhos por aqui. Fica mais fácil, estão vendo? Porque o outro lado é um pouquinho mais grosso. Olha só. Então, estou criando mais um detalhe na rendinha. Vamos seguir, então, mais um pouquinho. E depois eu venho pra mostrar a etapa final. Colocando três pontinhos aqui. A renda turca é uma arte muito delicada, né? Então, requer um pouquinho de paciência. Ou muita paciência. Porque você vai construindo os pontos todos lentamente. Mas depois, com um pouquinho de prática, você consegue desenvolver a sua própria técnica, né? O seu jeito de fazer. Tem alguns truques, né? Pra renda crescer mais rapidamente. Com as taquaras mais largas. Fazendo mais sequências de rede. E menos detalhes, né? Colocando eles pontualmente no meio do trabalho. Que não vai deixar a sua renda feia. Pelo contrário, vai deixar a sua renda sempre bonita. Mesmo pontualmente, né? Um detalhezinho aqui, ali, dessas pipoquinhas. Mas são os truques, né? Pra renda crescer. Agora, se você quer uma renda muito trabalhada, né? Com bastante detalhe. Então, vai exigir um pouquinho mais de tempo, né? De paciência. Quanto mais fininha a haste, mais demorado fica. E é bem parecido com uma rede de pesca, né? Com o ponto da rede de pesca. Então, vou deslizar aqui. Olha como vai, porque o palitinho tá bem lixado. Bem lisinho. E a renda tá bem plana. Aí, eu volto pra mostrar o finalzinho pra vocês, dessa aula. Bem, cheguei aqui, na última sequência. Três pontinhos. Vamos executar esses pontos. Primeiro pontinho feito. Segundo pontinho feito. E terceiro pontinho também executado. Agora, aqui, é o último ponto. Então, eu vou colocar o ponto aqui. E vou passar por cima dos três pontos. Que foram feitos. Nessa sequência que eu finalizei agora. E aqui também. Eu coloco uma sequência de rede. Completa. Mais uma vez. Pontinho de rede. E vamos de forma bem tranquila, executando esses pontos. Sempre pulando os três pontinhos que foram feitos. A linha sempre por cima da haste. Agulha vem aqui na laçada. Contorna a linha na agulha. Deu um nozinho aqui. Não podemos insistir. Vamos desmanchar. Tem um nó que é mais fácil, como esse. E tem alguns que precisa de ajuda de agulha extra, né? Pra desmanchar. O pontinho tem que ficar bem justinho. Deu certo. Então, vou fazer até aqui. E vou tirar os pontos do palitinho. Então, voltamos nessa sequência aqui. Mas, eu não posso fazer três sequências de rede. Vou fazer só uma. Porque a renda já tá ficando bem esticadinha, né? Se eu insistir com mais carreiras de ponto de rede. A renda pode ensacar. E não quero correr esse risco. Então, vou fazer mais alguns pontinhos. E volto finalizando essa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida. Deixe a sua dúvida aí na área de comentários. Que eu vou respondendo. Estou chegando aqui nos pontinhos finais. Vamos fazer esse ponto. Esse. E o próximo. Agora, quando eu passar por cima dessas três pipoquinhas aqui. É o final da sequência. Porque aqui já está coberta. Então, esta aula finalizada. Convido vocês para a próxima aula. E o próximo vídeo. Em breve aqui no canal. Olha como está ficando. Esse é o resultado. Por enquanto, né? Ela está bem uniforme. Bem certinha, né? Então, por enquanto. Temos esse tipo de trabalho. Para mostrar para vocês. Um grande abraço. Tudo de bom. Um grande abraço. Um grande abraço.